Mamãe, me fiz a brincar mais nada. É? Gente, olha o preço dessa manga. R$ 398,00. E é do Brasil, hein? Ô, Marião, boa tarde. Beleza? Fala oi, tio. Quer tomate? Mãe, quer tomate? Vou pegar o alho. Eu uso esse alho aqui. Onde que eu ponho esse alho? Bem, carne não vai precisar porque a gente já pegou. Oi? Carne não vai precisar porque já pegou. Você quer mandar um alho? Claro que eu quero. Adoraria. Turica aqui. Tem dor de farinha. Para o Luiz. Olha quantas opções. Eu queria farinha. A parte que todo mundo pira aqui, ó. Quero ver quem é que não pira. Doces e doces e chocolates. Esse você nem come, filha. Pega um outro. Aquele ali, ó. Aquele ali, a Laysa gosta. Né? Esse aqui, toda criança gosta. Leva um poluíte. Bebidas. Bebidas e vinhos. Vamos. 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 atrás dele. Beleza. Os bruxos de belezas. Você molha ele um pouco no pão. Molha um pedaço de pão. Se ele fica preto. Porque ele é falsificado. Oi, amigos. Oi, família. Tudo bem com vocês? Como vocês acabaram de ver aí. Estávamos no mercado fazendo compras. E eu vou mostrar algumas coisas. Quer dizer. Acho que eu não tenho muito o que mostrar. Porque eu não peguei nada de mais, né? Ó. Nada de mais assim que eu digo. Nada de novidade, né? Mas eu quis filmar um pouquinho dentro do mercado. Para vocês verem como que é. Porque os novos inscritos sempre estão pedindo para eu mostrar de novo, né? Como que é dentro dos mercados, de lojas e afins. Então, por isso que eu estou mostrando isso de novo para vocês, tá? É... Antes de eu mostrar qualquer coisinha aqui. Eu queria responder uma coisa que vocês sempre me perguntam em todos os vídeos. Do porquê que eu estou usando máscara. E eu estou usando máscara por causa do cafuncho. Que é uma alergia, né? Que a gente tem. Que a gente, assim, eu tenho, né? Mas que é muito comum aqui. Quem mora aqui tem. Que é uma alergia do pólen dos pinheiros que tem aqui no Japão. E essa época agora está muito forte. E para quem me acompanha principalmente no meu Instagram. Por isso te convido aí a me acompanhar lá. Né? No meu Instagram. Poliana3Andressa. E também agora eu tenho o Twitter. É, você pode me seguir lá no Twitter também. Então, para quem me acompanha nas redes sociais sabe, né? Que eu fiquei bem ruim da alergia. Então, agora para evitar dela voltar, né? E ficar forte, aí tem que usar máscara. Né? Então, vamos lá gente. Deixa eu guardar essas compras aqui. Porque senão, não termino hoje. Gente, hoje caprichou na compra de morango. Porque eles estavam bem bonitos, ó. E estava com preço bom. Eu acho que se eu não me engano estava 378 ienes mais ou menos. Dá aproximadamente 12 reais cada bandejinha. Mas pela qualidade do morango compensou. Aí nós pegamos quatro bandejas. Não vai dar para eu mostrar agora, né? Quatro bandejas. Peguei ovos, que também estava bem barato. Eu devia até ter pego mais uma. Porque é o tamanho L. Aqui no Japão, eles separam os ovos por tamanho. Então, você compra por S, que seria o P, né? M e L, que seria o G no Brasil, né? Então, você compra por tamanho. E esse daqui com 10 ovos estava 140 ienes mais ou menos. Eu acho. Dá uns 3 reais e pouquinho. Ah, gente. A minha amiga Jaína, da outra vez que ela veio aqui. Ela me indicou essa margarina aqui, ó. Então, vou deixar de dica para vocês também. Ela falou que é bem mais gostosa do que as outras. E... Daí fica de dica. Se você mora aqui no Japão e também quiser experimentar. Eu ainda não experimentei. Mas ela falou que é muito boa, tá? Fica de dica para vocês também. A Laysa pegou o suco de iogurte do Ampaman. Esse Ampaman aqui, ó. Inclusive, se você tem criança, coloca para eles assistirem. Porque todas as crianças amam esse desenho. É bem famoso aqui no Japão. E a Laysa ama e todas as crianças aqui amam esse desenho. Então, você que mora aí no Brasil e quiser colocar para sua criança assistir, chama Ampaman. Creme de leite. Creme de leite. Peguei leite de coco para quando eu fizer... Como que fala, gente? Canjica. Esse aqui é... Nossa, tá dando branco. Amor, como chama aquele negócio com ser frito, branquinho? Moti, né? Moti. A gente come frito. Eu já mostrei várias vezes para vocês em vlog. Ele é feito de arroz. Aí a gente frita ele na manteiga e come com shoyu. É maravilhoso. BLT, né? Que é um lanchinho que eu sempre compro também. Eu amo. Pegamos dois. O Ítalo comprou um monte de pão, gente. Não sei quais pães ele pegou, mas também já mostrei várias vezes. Burika que eu também já mostrei para vocês. É muito gostoso. Quer dizer, muito gostoso. Não, eu não gosto. Quem gosta é o Luiz. Esse aqui é o favorito dele, ó. Eu levei para o Brasil, minha mãe experimentou e ela amou. É de ovo. Tomate. 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 Café. Hoje eu vou fazer caputino, porque o nosso acabou. Alho. Esse alho aqui já é aquele esmoidinho, sabe? Gosto bastante. Cebola. Batata. Eu não estou com a notinha dessas compras aqui, mas eu acho que nesse mercado deu 6.000 ienes. 180 reais, aproximadamente, tá, gente? Vou guardar aqui rapidinho. Falei certo, ó. 6, 600. É quase 7, né? Mas é por volta desse preço mesmo aí. Outro mercado, que se chama Lamo, nós fomos lá para procurar pipoca, mas não achamos. Aí eu comprei essa carne de porco aqui, ó. Tá com preço ótimo. Pagamos 169 em mais de 1 kg de carne. Deu 36 reais, mais ou menos. Peguei um frango para eu fazer torta hoje. Dois peitos de frango, gente, eu paguei 280 ienes. Quase 9 reais em dois peitos de frango. Essa aqui é tipo mortadela. Ele parece, tá? Não é muito igual assim, lembra? Essa carne aqui de boi, ela é bem fininha, quase transparente. Mais ou menos 12 reais. E duas carnes moídas. As carnes moídas estão aproximadamente 9 reais cada bandejinha. Neste mesmo mercado ainda, o Italo comprou essa lisa aqui, um biscoitinho. Batata. Caragueiro. Uh, voou a notinha. Esse aqui eu comprei porque o Luiz gosta. Ele é um franguinho exatamente como tá aqui na foto, gente. Ele já é pronto, você só esquenta ele. É muito gostoso. Dois peitos. Um sorvete. Do que que é esse sorvete, amor? Caramelo. Caramelo. Nuts. Nuts com caramelo. Caramelo. E um creme cheese. Tá com fome, filho? Tomar café? A gente comprou pão lá no Ebre. Neste mercado, deu 4 mil ienes. A pessoa falou que depois que eu cheguei do Brasil, você tá mais participativo nos vídeos. Ô louca, hein? Que mudança. Que que a saudade não faz, né? Que que a distância não faz. É amor meu. 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 É que é morango, né? 120 reais. Que vergonha. É amor meu. Vou fazer morango pra você. Espera lá. Que eu vou cortar. Num outro mercado que a gente foi só pra comprar amido de milho. E... Chocolate. Chocolate. Ah, é chocolate. Falou com um monte de chocolate. Ela esquece. Já mostrei lá no Instagram, sabe? Que eu tô meio viciada neste chocolate aqui, ó. Virou o meu favorito daqui. Ele é meio amargo, mas tem a versão dele também ao leite. Que é essa daqui, ó. Se você mora aqui no Japão, experimenta esse chocolate que ele é muito, muito, muito gostoso. Eu gosto desse aqui. Aí o Ítalo gosta desse. Nossa, esse aqui é mais calórico, sabia? Papai. Oi, filha. Oi. Comemos os dois. Aí o Ítalo pegou duas caixinhas. Pegou três caixinhas. Pegou quatro caixinhas. Olha. Até parece que é o Ítalo que vai comer isso, né? Não. Você pegou pra mim. Ah, não. Mas foi você que pegou lá. E pegou uma só dessa daqui. A Laysa pegou... Na verdade, ela ia escolhendo o outro. Não sei se ficou bom ou se o máximo ficou. Vocês viram aí. Ela ia escolhendo um outro que ela nem come. Aí eu falei pra ela trocar por esse aqui. Que ela e o Luiz gostam. Dois chicletes. E um desse aqui. O polo. E eu fui lá pra comprar esse aqui, ó. Porque eu queria fazer aquelas bolachinhas, sabe? De maisena. Amis de milho. Aí esse daqui, ó. Aí a gente comprou quatro pacotinhos. E neste mercado foi o mais baratinho. Foi o único que eu paguei. 1.700 yenes. Uns 55 reais, aproximadamente. 2.000 yenes. 2.000 yenes. 2.000 yenes. 3.000 yenes. 6.000 yenes. O que é isso?